Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim fazer esse vídeo para agradecer a Deus e desejar para vocês um Feliz Natal. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um ano de canal, né? E se eu estou aqui agradecendo a vocês é porque assim me permitiu, porque não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus. E como é nosso primeiro Natal juntos, então eu queria desejar para vocês um Feliz Natal, viu? Que possamos celebrarmos o nascimento de Jesus junto com nossa família e familiares, viu? Nos alegremos, né? Porque Deus nos deu saúde, nos dá vitória a cada dia, porque se respiramos, para mim é uma grande vitória. Se temos saúde, para mim é uma grande vitória. Se temos nossos familiares, para mim é uma grande vitória. Se temos amigos bons e pessoas ao nosso lado, é uma grande vitória. Então, que nesse Natal você possa celebrar com amor, viu? Essa mensagem que eu quero também deixar para vocês, está aqui na minha camisa. Está vendo? Seja a luz, está vendo? Aonde Deus te levar. Está escrito em Mateus 5,14. Então, essa mensagem que está escrita em Mateus 5,14. Seja a luz, aonde Deus te levar, é o que eu quero para vocês, viu? Todos vocês. Então, Feliz Natal para você e para toda a sua família. Um beijo no coração de todos e muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Amém. Amém.